Quero propor um negócio. Um robô. O que você acha de 2 bilhões e 400 milhões de euros? Quero que cada um escolha um nome. Meu nome é Tóquio. É o senhor Berlim, Moscou, Denver, Nairobi, Helsinki e Oslo, Rio. Ele é meu ponto fraco. O que nós vamos roubar? A casa da moeda da Espanha. Vamos precisar da colaboração de todos. Se me obedecerem, garanto que saem com vida. Sou Raquel Murillo, inspetora no comando da gestão do assalto. O que você quer? Tempo. Estão imprimindo o próprio dinheiro sem marcas. Somos 67 reféns. Estamos vestidos iguais. É impossível saber em quem atirar. Aborda! Tenho a identidade de um de vocês e, se seguir a trilha de migalhas, vou conseguir a identidade do resto da gangue. Andrés de Fonaiosa. Excêntrico com tendências megalomaníacas que o impede de diferenciar o mal do bem. Mata ela. Eu preciso de autorização. Luz verde. Cessar fogo. É o diretor da casa da moeda. Os sequestradores estão... Eles não saem daí, né? Quer dizer, essa gente. Tem que estar muito desesperado pra fazer algo assim, né? Se a gente sair daqui, ficaríamos juntos? Mônica, como você tá? Denver, eu pedi pra você matá-la. Vamos todo mundo ficar tranquilo e baixar a arma. Se em duas horas não conseguirmos essas provas de vida, então entramos. Se a prova de vida falhasse, perceberiam que tem coisa errada e iriam entrar. Não iria ter jeito. Vem um cara até a farmácia. Não sei como isso aconteceu. Só nós dois sabíamos disso. Tem um espião entre nós. Eu tenho que te afastar do caso. E esse cara da cafeteria? Investigou ele? Quanto vão pagar? Um milhão? Dois? É fundamental que a polícia não tenha a menor ideia do que a gente tá fazendo. Raquel, sou eu outra vez. Pegamos o cara que tá ajudando do lado de fora. Estão fugindo. Dezesseis refeições. Se ficarem com a gente até o final, vão receber vinte mil notas de cinquenta euros. Os que querem sair, por favor, cruzem a linha. Eu quero que vocês busquem todos os terrenos com reserva de caça em um raio de cem quilômetros da farmácia de Palomec. Temos o terreno. Encaixa perfeitamente com a descrição. Salva. Preciso que me leve pra um lugar. Me espera aqui. Inspetora. Você não vai acreditar no que encontramos. Fotos. Planos. Toda merda do plano. Conseguimos, pessoal. Que pensa que estamos improvisando.